Olá! Deixem-me contar-vos uma história. É a história de Sónia Palma, que foi bravo a dançar com a ajuda do novo For Focus. E claro, comigo a dar um pezinho de dança. Tens a certeza que queres fazer isto? Fazer giro. Inesquecível. Vai ser inesquecível. Não tenho dúvidas, vai ser inesquecível. Nós vamos dançar três estilos musicais, não é? E convidar as pessoas para dançarem connosco. Salsa. Fizomba. E aeróbica. Sabes dançar salsa? Não, mas tu vais me ensinar. Eu também não sei dançar salsa. Mas sei o truque para parecer que sei dançar salsa. Que é sorrir. Ver as ancas. Isso. E homens. Já está a dançar salsa. Vai ser perfeito. Não vou, não vou. Não vou, não vou. Força. Cosnica. Vamos. Quizomba. Vamos bem? Vamos em casa? Pés da margem sul. Sabe onde está a Quizomba? Fica abomada com o balanço do teu passo. Ela não vacila quando lhe traça. Ah, não. Ele sabe não. Fica uma leve e tu dás de ueba pura. Tu canses mesmo, pué. Ela não esquiviva quando fazes de chambeta. Tu não sais do balcão. Os angolas acumentam quem é. Essa é a resta. Lugar encontrado. Soltar volante. Mudar para marcha atrás. Este carro estaciona, pué. Este carro estaciona, pué. Este carro estaciona, pué. Votem em mim. Eu quero ganhar este passatempo. Eu preciso de um carro. Sou da margem sul. Danço Quizomba. Também zumba. Também faço zumba. Salsa não é o meu forte. Mas o Ruiuna está a me ajudar aqui. Havana me portou de lado. Isto é cansativo, mas acho que vale a pena. Vou tentar. Votem em mim. Votem em mim.